Olá, olá, boa tarde meus sigmores. Olha só, de jaqueta nova, bonezinho novo e ainda mais esse acessório, que no final vou dizer para que que serve, quem sabe, ó, da KLL, KLL é uma empresa que presta serviços, aliás, é em conjunto com a Numa, as carretas Numa, que é as carretas que eu uso, ela fornece várias componentes, né, que é ali de baixo, o freio, tudo que vem a ver com o freio é com, eu tô com a mão, com KM na mão aqui, assim, ó. Então a KLL, hoje teve o representante Gilberto aqui, né, me trouxe a jaqueta quente, eu tava louca de frio, a minha jaqueta não tava suportando, né, o frio e me trouxe esse boné aqui, ó, ó, né, e mais esse acessório que depois eu vou dizer para que que é. KLL, obrigado por tudo, porque é um complemento que a gente confia e usa com satisfação, né, nunca tive um conjunto tão maravilhoso que nem esse. A Numa e a KLL estão de mãos dadas para um futuro melhor e para ter sempre a satisfação de nós, motoristas e dos clientes também, que com isso a carga vai bem segura, né. Pessoal, falando também sobre o frio, nós estamos passando muito, tá 12 graus, são 4 e 33 da tarde, tá, 12 graus, vai piorar, essa noite foi horrível. Então, assim, imagina nós que já estamos aqui dentro do caminhão cheio de roupa e agasalho e passamos frio, imagina na rua, não deixe ninguém morrer de frio esse ano, não deixe, por favor, faça alguma coisa, se eles não querem ir para os albergues, pelo menos vão lá na rua, levem as coisas, o que puder, para que eles não passem frio. Não, vamos pegar essa, ficar com essa tristeza no nosso coração de pessoas morrerem de frio por nós não ter dado a devida, como se diz, atenção. Se não vão para o albergue, pelo menos assim, ó, tente fazer o máximo para que eles fiquem bem agasalhados, talvez até fazer uma cobertura, né, para que eles possam ficar. Estão falando que não estão levando os animaizinhos deles de estimação. Tem pessoal que mora na rua, tem os seus animaizinhos de estimação e não deixam para trás. É ali que a gente vê que tem amor, amor mesmo aos animais, aos seus companheiros, né. Então, as pessoas que forem resgatar o pessoal da rua para não pegar frio, que levem também os seus animais de estimação. Dizem que não estão comportando de tanta gente. Então, assim, ó, imagina como está esse nosso mundo, né. Tanta gente na rua, tanta gente sem esperança. Não vamos deixar morrer de frio. É nossa responsabilidade também. Fiscalize-se, tem alguém na rua, chame a prefeitura, chame alguém para que possa tirar e eles possam ter um lugar quentinho para ficar e comer alguma coisa. Esse é um compromisso. É um compromisso nosso, de você, prefeitura, de todo mundo. Vamos poder nos passar e ver a pessoa lá quase morrendo de frio e não ligar, não chamar a polícia, não chamar a prefeitura, não chamar alguém e deixar acontecer porque o outro vai fazer. Vamos fazer a nossa parte. Obrigado. Obrigada, KLL. E agora eu vou dizer para que serve esse coisinho aqui, ó. Eu achei que era um brinco, mas não é. Ele serve para botar na mesa quando vai jantar fora. Coisa que é muito raro, assim, jantar, chique, né. Aí bota na mesa e bota aqui, ó, a bolsa de pendurada. Ele fica a bolsa aqui, ó. Não fica a bolsa tirada. De repente pode até esquecer ou roubarem, né. Fica bem na sua mão. Eu não sabia desse complemento, né. Olha só. A KLL inovando, né. Inovando. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que venha mais novidades, né. Porque essa que nós já estamos aí, está bem satisfatória. Não esqueça. O frio mata. A fome também mata. Às vezes depende só de você. Obrigada. Tchau, tchau. Olá, boa tarde, meus seguidores, meus seguidores, bem dizer assim, né, aquelas pessoas que gostam de ver coisas boas, né. E coisas boas, é, olha aqui a Noma, Noma, sempre inovando, né, sempre inovando e está aqui com nós. Ganhei um presente, uma raqueta, o boné da Noma, né. E aqui está o nosso representante da Noma. E veio aqui, veio aqui ver como é que está as carretas. E eu vi que a carreta está perfeitamente, estou trabalhando pesado, ela é para a força, nós, a gente faz muita, carrega muito peso, como está carregado agora, e ela não nos deixa na mão. Facilitou tudo, participou, participou, participou balanças, ela é mais leve, ela também segura, muito forte. E aqui está tudo perto e perto, né. É. Vê aqui, vê, revisar, está tudo ok, né. Está tudo ok. Então, para mim, assim, ó, satisfação trabalhar com um implemento desse, né, que pode pegar e nos dar uma garantia de segurança e poder trabalhar com tranquilidade. Obrigada pelo boné, pela jaqueta. E esse negocinho aqui, ó, eu perguntei o que é isso aqui, eu achei que era para botar a chave, mas também não é. Aí ele falou, isso aqui, quando a mulher vai no restaurante, olha só, uma marca KLL, quando vai no restaurante, bota na mesa aqui assim, né, e aí bota a sacola de plurado. Só não pode esquecer depois da sacola, ó, a bolsa, só não pode esquecer da bolsa e nem do, do, né, então assim, muito obrigado pelo reconhecimento, né. Vocês sabem que eu gosto muito dessa marca, a Noma, na leveza, segurança, ela é delicada, mas com força também. As duas coisas, todas as unções que eu entendo, essas coisas, né, que a gente trabalha aqui. Obrigada, Noma, por esse implemento, né, e obrigado a todos que estão envolvidos, né, engenheiros, todo mundo, que a gente tem que agradecer a todos, né, é um conjunto, né. Obrigado a você também, né, então tá, obrigada, tchau, tchau.